Esta valsinha singela Vai com carinho e afeto Para o vovô e a vovó Em nome dos filhos e netos É uma sincera homenagem Justa e tão merecida Aos avós que nós tanto amamos Por deixarem ao longo dos anos Os mais lindos e sem os de vida Parabéns vovô Vocês merecem ser tratados a pão de ló Parabéns vovô Parabéns vovô Parabéns vovô Parabéns vovô Vocês merecem ser tratados a pão de ló Que esta valsinha singela Levem os nossos desejos Para o vovô e a vovó Unidos abraços e beijos Pois esses cabelos grisalhos São honra, são dignidade Unidos muito obrigado Parabéns vovô Pelos exemplos deixados Parabéns vovô Parabéns vovô Parabéns vovô Vocês merecem ser tratados a pão de ló Parabéns vovô Parabéns vovô Parabéns vovô Parabéns vovô Parabéns aos vovô e às vovó Hoje é dia, hoje é dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus Cristo, os pais da Virgem Maria, Nossa Senhora, Virgem Maria, Joaquim e Ana, São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus Cristo, parabéns a todos os vovôs e as vovós pelo dia de hoje, parabéns mesmo, felicidade vovô, felicidade vovó. Em nome de HP, indicadora de motores SA, meu amigo Érico Pimentel Júnior, Leandro e toda a equipe da HP, indicadora de motores SA, anexo Gruas HP, caminhão Gruas HP, transportando o seu trator de um lugar para o outro, aí na Fracção Santo Domingo, pertinho, Mário Chadrinho, Santa Rita, Paraguai, com meu amigo Érico Júnior e equipe. Também agradecendo a Juliana Modas, a loja que veste você e toda a sua família, duas lojas para melhor lhe atender, uma em Santa Rita e outra lá em Cruz São Roque, Colônia Embaretê, com o nosso amigo Juliano Cavalheiro e equipe, vista-se bem, dos pés da cabeça, com Juliana Modas, Santa Rita, Ló de Palutita, saindo pesquinha gaúcha e São Roque, Colônia Embaretê. Juliana Modas, anexo ponto 10. Também agradecendo o Grupo HLSA Transporte de Carga, Grupo Ouro Negro SA, compra e venda de grãos, venda de calcários, outros para os mais, importação e exportação, Grupo Ouro Negro SA. Também a JR Repuesto, venda de peças para caminhões, toda linda, pesada, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco e outras marcas. Ao lado do antigo Posto Metorelo, no bairro Sinuelo, Ruta Sexta, com o bairro São José. E a gráfica Santa Rita, aqui no centro da cidade, em frente à passarela, tudo em serviço gráfico, o nosso amigo Adriano Hanauer, nosso amigo Adriano, nosso amigo Ademir, e o Grupo HLSA Transporte de Carga, também o Formigão, o João Ferreira, a Daniela e toda a equipe. Também a Agrovigor, nosso amigo Maurício Simaneca Marnei, aqui no centro de Santa Rita, abaixo da Copaco, a Avenida Santa Rita, Agrovigor, Vigor, Nutrição Animal, você encontra aí. Vamos lá, vamos trazer mais um, os três tiros e o ditado da vovó, o ditado da vovó. Comparando o sistema do povo de antigamente, se nota que hoje em dia tudo está diferente, existe muito orgulho e pouca simplicidade, tá faltando respeito e sobrando vaidade. Aí que entra o ditado da vovó, por cima tudo bonito, cheio de fora o fofó, mas se a gente olhar por baixo, é puro trapo e nó. Por cima topes e renda, por baixo Deus nos defenda. Tem homem que é machão, cabola e papudo, prega morar sem cueca e se mete em tudo, veste a demorrer e sai para a cidade, a família fica em casa passando necessidade. Aí que entra o ditado da vovó, por cima tudo bonito, cheio de fora o fofó, mas se a gente olhar por baixo, é puro trapo e nó. Por cima topes e renda, por baixo Deus nos defenda. Essas mocinhas de hoje, rebocadas e cibidas, não sabem lavar roupa, não sabem fazer comida, enganam os pais, dizem que vão estudar, se enfeitam vão pra rua e se prendem o namorar. Aí que entra o ditado da vovó, por cima tudo bonito, cheio de fora o fofó, mas se a gente olhar por baixo, é puro trapo e nó. Por cima topes e renda, por baixo Deus nos defenda. Eu admiro o jovem que trabalha e estuda, gente de futuro e a sorte sempre ajuda, mas o jovem malandro que só pensa em diversão, vira de perna pra cima, não cai nem um tostão. Aí que entra o ditado da vovó, por cima tudo bonito, cheio de fora o fofó, mas se a gente olhar por baixo, é puro trapo e nó. Por cima topes e renda, por baixo Deus nos defenda. Por cima topes e renda, por baixo Deus nos defenda. Por baixo Deus nos defenda. Tá aí o ditado da vovó, os três chirus, Bruno Neyar, 30 anos de carreira, né? Vamos ouvir agora, nada mais nada menos, né? A valsa do tempo da vovó, o peão e os três chirus. Valsa! Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Uma voltinha do lado esquerdo, outra voltinha do lado direito, Sinal de carinho, no apeito de mão, dançando afastado, com todo respeito. De barba bem feita, cabelo aparado, sapato lustrado, está o cavalheiro, A dama cheiro, a dama cheiro, a dama cheiro, a dama cheirosa, de flor do cabelo, E a dama cheirosa, de flor do cabelo, e o brujo, e o batom, e sorriso sobre cheiro. Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Oh, santa! Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Uma voltinha pro lado esquerdo, outra voltinha pro lado direito, Sinal de carinho, no aperto de mão, dançando afastado, com todo respeito, De barba bem feita, cabelo aparado, sapato lustrado, está o cavalheiro, A dama cheirosa, de flor do cabelo, e o brujo, e o batom, e sorriso sobre cheiro. Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Nós queremos dançar uma valsa, uma valsa bem bonita, Dessas que vovó dançava, usando o vestido de chica. Tá aí, tá aí, recordamos aí um pouco, né, Tchê? Recordamos aí um pouco, dos vovôs, né, Mostrando a foto, que essa é minha avó, Minha avó, Francisca Radeschi, Francisca Radeschi, a mãe da minha mãe, Mãe da minha mãe, Helena, Vovó Francisca Radeschi, Francisca Radeschi, Deus, eu tenho, paz e descanso, né? A do meio, aqui, a do meio, A do meio, mostrar um pouco aqui, né? A vovó Francisca Radeschi, Deus, eu tenho, paz e descanso. E a outra, a outra avó, é a avó, Essa aqui é a avó, esta, Esta aqui, ó, Essa aqui é a avó, Cecília Rugischi, Minha avó Cecília Rugischi, Mãe do meu falecido pai, Sr. Leonardo, né? A avó, avó, A avó Cecília Rugischi Garcia, né? E o vô Braulino Garcia, Não sei se está dando para ver bem aí, Porque a câmera está meio embaçada hoje, Acho que é o tempo, né? Acho que é o tempo. Então, esses aqui são os pais dos meus pais, né? O meu vô, é o casamento do tchau Taíra, tia Tereza, E do lado que o vô Braulino Garcia, E a avó Cecília Rugischi, Parabéns, vovô, Parabéns, vovó, Vocês merecem ser tratados a pão de ló, Mas lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá com Deus, porque estão descansando, E a forma da gente falar um pouco, né? Homenajar e matar a saudade é assim mesmo, né? Através do YouTube. Parabéns, vovô, vovó lá na eternidade, No descanso eterno, né? Felicidade para vocês lá na eternidade. E também vou mostrar o vô Alexandre, É, o vô, Essa aqui é a vó, Vou mostrar o vô, O vô Alexandre, Consegui uma foto aí, Que não foi nada fácil, Consegui, muito pequenininha a foto, Não sei se vocês conseguem ver, Foto do vô, Vô Alexandre, pai da minha mãe, Helena, Vô Alexandre Sadowski, Que faleceu de câncer, né? Sessenta e poucos anos, O vô Alexandre, Alexandre Sadowski, Está enterado na Marquesita, Os quatro meus avós estão enterados na Marquesita, Cemitério da Marquesita, Matelândia, Paraná, Tá aí o vô Alexandre, Vovô Alexandre Sadowski, Consegue ver aí, pessoal? Isso é meio complicado para ver, A fotinha é muito pequena, né? Diz que é a única foto que restou do vô Alexandre Sadowski, Deus ou tem paz e descanso também, né? Isso, vô Alexandre Sadowski, E o vô Alexandre Sadowski, Vou mostrar de novo a vó, É... A vó... A vó... A vó... A vó Francisca, né? Isso, A vó Francisca Radeschi, A vó Francisca Radeschi, Vou mostrar mais de perto aqui, Deixa eu ver se eu consegui puxar aqui, Isso aqui, ó, A vó Francisca Radeschi, Mãe da minha mãe, Dona Helena, Vovó Francisca Radeschi, Vovó Francisca Radeschi, Deus ou tem paz e descanso também, Na eternidade, né? Isso, Parabéns, Vovô, Parabéns, Vovó, E agora eu vou mostrar, Os vôs do... Do... Do meus filhos, né? Da Angelita, Da Giovana, Da Manu, Do Vítor Mateus, Do... Do Zezinho, Do... Também, Esses aqui, né? Também do José, Que vem por aí, Tchê, É o Zezinho, Vem por aí, O Zé Garcia, Aí os meus pais, Aí os meus pais, Né? Que também estão na eternidade, Do... Seu Leonardo, Dona Helena, Sadocio Garcia, Que Deus ou tem, Paz, Descanse, E dois, Também lá, né? Parabéns, Vovô, Leonardo, Parabéns, Vovó, Helena, Lá na eternidade, Teve que ir matando a saudade, Vovó, Helena, Né? A Vovó, A Helena, Descanse em paz, Na eternidade, Nós vamos nos encontrar um dia, A Vovó, Nós nos encontramos um dia lá, Parabéns, Vovô, Parabéns, Vovó, Aí as fotos aí, Né? Parabéns, Vovó, Aí, Ó, Parabéns, Vovô, Parabéns, Vovó, Vovó tomando chimarrão aí, A Vovó Helena, Vovó Helena, Ó, Vovó Helena tomando chimarrão, Quantas vezes tomamos chimarrão junto, É, Vovó Helena, A Vovó Helena, Vovó Helena, Vovó Helena, Vovó Helena, Vovó Helena, Vovó Helena, Então aí, Né? O Bruno Helena, Bruno Aluísio Helena, E a Dona Emília, Rosso Helena, Né? Também pelo dia do Vovó e da Vovó, Sejam homenageados aí, É, Minha parte da E. Garcia, De minha família, Né? E assim nós vamos trazer, Né? Pro Vovô e pra Vovó aí, Vamos trazer a música, O Sítio do Vovô e a Casa do Vovô, Porque Lourenço Lorival, É, As homenagens, Né? A homenagem bonita, Lourenço Lorival, Essa dupla sertaneja fantástica, É parabenizando o Vovô e a Vovó, Então vamos lá, Vamos trazer a música, Enquanto isso eu vou passando, Eu vou passando as fotos aqui, Né? Parabéns, Vovô, Parabéns, Vovó, Vocês merecem Ser tratados a pão de ló, Sítio do Vovô e a Casa da Vovó, Lourenço Lorival, Parabéns, Parabéns, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, Quando chega sexta-feira preparado já estou, Para ver minha vovó, E também ao meu vovô, Na chegada lá no sítio, Quando a porteira eu passo, Vovó me espera com um beijo, E o vovô com um abraço, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, O sítio do meu vovô, Realmente é uma beleza, É um lugar abençoado pela própria natureza, Lá no alto da invernada, Quando vai morrendo o dia, Quando vai morrendo o dia, Canta triste a siriema e a codorninha subia, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, Lá no sítio do Vovô, Minha rede é seu povo, Meu chuveiro de água fria é a pica como jovem, Todas as tardes meu vovô, Com toda satisfação, Me leva pra passear na garupa do alazão, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, No sítio do Vovô, O Vovô e a Vovô, Lá no conto da franqueza, São meu mundo de alegria e a minha maior riqueza, A Vovô me dá carinho, Vovô me dá proteção, O Vovô e a Vovô moram no meu coração, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, Vovô, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Passar o fim de semana lá no sítio do Vovô, Vovô, A casa da Vovô é uma beleza, É uma casa cheia de fartura, A casa da vovô não tem tristeza, É realmente uma custosura, Tem porno de tijolo no terreiro, Tem ovos de galinha caipira, Bastante porto gordo no chiqueiro, Tem tudo que a gente admira, A casa da vovô é uma maravilha, Todos fim de semana reúnem a família, Vovô fica contente ao lado dos netinhos, Abraça a sorridente, Seus netos com carinho, A casa da vovô é uma beleza, É uma casa cheia de fartura, A casa da vovô não tem tristeza, É realmente uma custosura, Tem porno de tijolo no terreiro, Tem ovos de galinha caipira, Bastante porto gordo no chiqueiro, Tem tudo que a gente admira, A casa da vovô é uma maravilha, Todos fim de semana reúnem a família, Vovô fica contente ao lado dos netinhos, Abraça a sorridente, Seus netos com carinho. 26 de julho de 2021, é uma segunda-feira gostosa, maravilhosa, calorosa, sujeito a chuva, frio, vem frio, estamos no inverno, 26 de julho de 2021, estamos parabenizando aqui o vô Braulino Garcia, pai do meu pai, seu Leonardo, e a avó Cecília, vovó Cecília Ruginski Garcia, mãe do meu pai, seu Leonardo, e também o vô Alexandre Sadowski, pai da minha mãe Helena Sadowski Garcia, e também a minha avó Francisca Radeschi, vovó Francisca Radeschi, mãe da minha mãe Helena, e também o vô e a avó Bruno e Emília, os vôos dos meus filhos também, aqui de casa, e também meus pais, que são o vô, seu Leonardo Garcia, que Deus outém em paz de canto, minha mãe Helena Sadowski Garcia, e vovó também dos meus filhos, então estamos homenageando aqui, nesse dia tão especial, dia dos avós, dia de São Joaquim e Santa Ana, São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus Cristo, os pais da, da, os pais, é, de, de, de Virgem Maria, pai da Virgem Maria, Nossa Senhora, né, os pais de Nossa Senhora, isso, vou cantar um versinho aqui, né, pelo dia, pelo dia da, da vovó, Alô, alô, minha gente, entupido de alegria, venho cantar com os avós, deste abençoado dia, Agradecendo a Deus e a Virgem Maria, eu canto desde menino, homenageio o vô Braulino e o senhor Braulino Garcia, o vovô Braulino Garcia, o vovô Braulino Garcia, que é o responsável da família, Braulino Garcia, eu canto um verso rimado e sigo na mesma trilha, sou o Adair Garcia e a minha memória Braulino Garcia, não estou cantando só, um abraço pra minha avó, que se chamava Cecília, Braulino Garcia, o vovô Cecília, vovô Cecília, vovô Cecília, mãe do meu falecido pai Leonardo, Leonardo Garcia, A minha avó Cecília não tem nada que me rosque Eu vou cantando o meu verso e baixo de qualquer quiosque Eu sou baita trovador e comigo não é Meme Popolski E neste verso que eu vou, homenageio o meu vô, que é o Alexandre Sadowski Oh, vovô Alexandre Sadowski, pai da minha querida mãe Helena Que Deus lhe tenha Vovô Alexandre Sadowski e o Adair sempre risca Porque eu sou muito ligeiro virado numa faísca Eu sou desse escalopão que em qualquer terreiro cisca E eu não tô cantando só, homenageio a minha avó Que também se chama Francisca Oh, vovô Sandra, Francisca Radeschi Que Deus até em paz descanse Último verso A vovô Francisca Radeschi Eu canto que é uma tenda Faço um verso pra vocês nesta abençoada tarde plena Fazendo um verso bonito Eu sei que Deus não me condena Eu canto e não retardo Um abraço pro vô Leonardo e outro para a vó Helena Vamos embora, pessoal Acabando o tempo Acabando o tempo Vô Bruno Vô Emília Vô Emília São Joaquim e Santa Ana Os avós de Deus Cristo Pai da Virgem Maria